Conselho do... Nós vamos gravar essa reunião, ok, pessoal? Mais uma vez, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião da Câmara de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Hoje nós temos uma pauta, como é normal, nós temos aí hoje discussões de dois temas que são muito relevantes e importantes para a indústria. A questão de carbono e a questão de resíduos. São dois temas que estão aí na mesa de todos que trabalham com indústrias, principalmente, eu digo, a gente diz que Santa Catarina, a indústria de Santa Catarina, ela é uma indústria diversa e ela pode ser impactada negativamente ou positivamente dentro desses dois itens que estão em discussão nas questões ambientais, nas questões globais de clima e resíduos. Nessa apresentação de hoje, nós vamos, nessa reunião de hoje, nós vamos contar com a presença, estamos aí com a presença da Juliana Falcão. A Juliana Falcão, ela é da CNI, ela é gerente da área de clima e energia, ela está coordenando toda essa questão de mudança do clima, na questão de carbono dentro da indústria brasileira. Ela está coordenando isso dentro, como articuladora da CNI, mas está envolvendo aí diversos setores, no caso da indústria brasileira. E nessa questão de clima, transição energética, essa questão de carbono, a indústria, ela vai ter um papel aí fundamental. E como eu falei, pode ter rebatimentos positivos ou negativos, depende de como nós vamos tratar essa demanda. O outro item é a questão de resíduos, a logística reversa. Nós vamos ter aí, pedimos para a Eurreciclo fazer uma atualização, principalmente dos recém-decretos que vêm regulamentar essa questão da logística reversa. Então, esses são os dois temas que vão nortear a nossa reunião de hoje. Eu só vou abrir aqui com uma pequena apresentação das ações que a Fiesc vem desenvolvendo nesse ano. Por favor, podemos botar a apresentação? Pessoal, e também, depois, quem quiser se manifestar, por favor, levanta a mão, que a gente vai dar a palavra. Ou, se quiserem se manifestar no chat, por favor, só escrever ali que nós estamos acompanhando. Então, nessa apresentação, nós vamos colocar aí quais os itens que, de destaque das ações que a Fiesc vem desenvolvendo durante esse ano. Eu passo aqui? Samuel. As ações aí, nós temos o Monitora Fiesc, que vem acompanhando os projetos a nível de Santa Catarina, os projetos ligados às questões ambientais, principalmente o saneamento e os projetos na área de contenção de enchentes. Então, enchentes mais na questão de clima e saneamento na questão ambiental. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí em obras no estado de Santa Catarina, 1,3 bilhão de reais em 23 projetos. E hoje, infelizmente, nós temos aí quase a metade, quase 50% que o prazo está expirado, certo? Apenas 20% está em andamento. Então, se a gente fizer uma relação, certo, dos valores envolvidos com o percentual, nós temos aí um valor de 1,3 bilhão, apenas 20%, em torno de 400 milhões, sendo com as obras em andamento. Uma outra, as atividades da nossa Câmara, nós participamos aí anualmente, tem a agenda legislativa da indústria, capitaneada pela CNI, e a Fiesc, ela participa, opinando, analisando os projetos de lei. E essa semana, anteontem, a CNI entregou no Congresso Nacional a agenda, aonde coloca os itens prioritários que a CNI acompanha, discute no Congresso Nacional. Dentre aí os diversos projetos, dois itens relacionados ao meio ambiente, dois temas relacionados ao meio ambiente, que é o tema de mudança do clima, carbono, e a questão do licenciamento ambiental, são itens que a CNI está priorizando. Nós tivemos uma visita a uma unidade de lajes, a uma usina de biomassa, tivemos aí a participação nas reuniões do Conselho Estadual de Meio Ambiente, estamos discutindo fortemente a questão da resolução que quer regulamentar efluentes líquidos industriais, estamos discutindo, inclusive, hoje à tarde, dentro do GT, nós vamos ter uma reunião para discutir esse internamente na indústria, e depois levar isso ao Conselho Estadual do Meio Ambiente. Nós estamos participando no GT de Aspecto Social, a Fiesc também fez contato, fizemos contato com a nova presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, estamos convidando, na próxima reunião ela deverá estar presente para falar sobre as políticas dessa nova gestão no Estado de Santa Catarina. Tivemos aí, estamos participando dentro da rede da CNI de Economia Circular, estamos discutindo com a FAPESC um projeto de pesquisa para emissões atmosféricas, principalmente na questão de floretos da indústria cerâmica e odores em geral. Participamos aí, anteontem, de um programa que acredito que a Juliana deve abordar também, do programa do Euroclima Europa, onde tivemos aí discussões com a GIZ, a GIZ, que está capitaneando junto com a CNI, e tivemos uma discussão vendo as experiências nessa área de clima, experiência da Espanha, Alemanha, que estão dentro da Comunidade Econômica Europeia, e também no México, nessa questão de comércio de emissões de gases de efeito estufa. Participamos também da reunião do Conselho de Meio Ambiente da CNI, participação aí também no projeto de fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica, teve uma reunião aqui no sul de Santa Catarina, nas bacias do rio Uruçanga e Araranguá, e aqui eu faço um parênteses e um alerta para todos aqui presentes. Essa questão de participação nos comitês de bacias hidrográficas, a participação da indústria como usuário, ela é fundamental, pessoal. Não vamos, porque se nós não participarmos das discussões como usuários, nós vamos ficar à margem e depois vai ser... se tivermos aí questões de outorga, de quantidade de água, de preço de água, de preço de cobrança pelo uso, cobrança pelo lançamento, certo? Nós temos que participar disso, certo? Então, não só a questão dos comitês de bacias, mas também nas discussões de Santa Catarina, está abrindo uma discussão, um fórum com os municípios e a FIES que vai participar na questão de mudança climática, adaptação nas mudanças climáticas. Principalmente, esse primeiro item é o problema aí da escassez de água e muitas regiões. Nós sabemos que o oeste de Santa Catarina e o sul de Santa Catarina, esses últimos três anos, passaram por forte período de crise hídrica, estresse hídrico, nós tivemos aí problemas sérios, ainda estamos tendo problemas sérios com a escassez de água. Então, é fundamental a participação da indústria nessas discussões. Tivemos também, como atividade aí, essa questão de resíduos, certo? Tivemos aí algumas discussões, estamos participando do Tratado Global de Plástico, da NBR 17.100, que trata da reclassificação de resíduos em subprodutos. Esse é um tema muito importante para a indústria, certo? A CNI, nós estamos participando junto com a CNI, e esse tema é um tema muito importante para nós termos aí uma melhor gestão na questão de resíduos e enquadrar esses resíduos como um subproduto da indústria, que aí tem toda uma dinâmica diferente para a gestão de resíduos na indústria de Santa Catarina. Como eu falei, estamos discutindo essa questão de efluentes líquidos, certo? Esse enunciado 4 era uma norma que seria editada pelo órgão ambiental, pelo INBA, no final do ano, na gestão passada ainda, e a Fiesc conseguiu, junto com as indústrias, nós conseguimos fazer com que esse tema, pela sua relevância, ele fosse discutido no âmbito do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Nós tivemos aí o ano passado, estamos discutindo ombro a ombro com os demais órgãos que estão discutindo, como a CREA, como a OAB, como a Federação dos Municípios, e os órgãos de meio ambiente, discutindo essa questão da regulamentação, principalmente na gestão de efluentes líquidos, e aqui está tratando de análises, de parâmetros, frequência, vazão, tem toda uma discussão que entendemos, pedimos que fosse levado para o Conselho Estadual de Meio Ambiente, foi aceito, estamos discutindo. Inclusive, hoje à tarde, tem um GT que está discutindo esse item, nós temos uma reunião hoje, às 14 horas. Dentro dessa área de resíduos, logística reversa, aqui nós temos nesse slide, o coordenador do Comitê de Logística Reversa da Fiesc, o Albano Franco, ele é o presidente da termotécnica, eles vêm trabalhando fortemente na logística reversa do EPS, só, todos, para quem não conhece, o EPS é o isopor, certo? Esse produto, ele é difícil de manuseá-lo, em função da sua densidade, quem nunca mexeu com isopor, certo? E a termotécnica, ela vem fazendo um trabalho muito grande nessa área de logística reversa. Então, como item geral, nós temos também aí, alguns dos senhores e das senhoras estão recebendo o informativo de sustentabilidade. Nós estamos fazendo um trabalho de repassar informações que a gente considera aí de interesse da indústria e ligados à questão de sustentabilidade, certo? Então, é um informe, ele está saindo semanalmente, quem tiver interesse, é só se inscrever, desse informe, ele está saindo, está ficando no nosso site, mas, e também, nós estamos encaminhando a todos os membros, a todos os membros da nossa Câmara. Quem quiser acessar, nós estamos botando o link aí no chat, quem tiver interesse. São assuntos aí dos mais diversos temas ligados aí à sustentabilidade, às questões ambientais, sociais e de governança. Então, esse tema é um tema que suscita aí muitas discussões, muitas informações e entendemos aí como um help no dia a dia, certo? A gente sabe que todo mundo recebe muita informação, mas essa aí, ela está direcionada específico para as questões aí de meio ambiente, sustentabilidade, ligadas à indústria. Então, eram essas as considerações iniciais e eu passaria a palavra à Juliana. A Juliana, ela está online, a Juliana, como eu falei, é gerente de energia e clima da Confederação Nacional da Indústria da CNI. ela vem gerenciando, coordenando todo esse trabalho a nível nacional. Por favor, Juliana, a palavra é sua. Obrigada, Magri, prazer estar aqui com vocês. Como você mesmo mencionou, vocês são super parceiros em tudo que a gente tem feito aqui nessa agenda e acompanhando bastante de perto. Eu preparei uma apresentação, eu posso pedir para vocês passarem ou vocês querem que eu passe por aqui? Fica a teu critério, Juliana, se você quiser, você pode passar. Vou colocar aqui ver se vocês estão visualizando. Sim. Tá bom dessa forma ou tento aumentar? Deixar assim? Olha, não está no modo apresentação. E agora? Agora sim. Ok. Então tá. Bom, como você havia me pedido, Magri, vou passar um pouco aqui a agenda da indústria, na verdade, que a gente tem feito o nosso planejamento para 2023, algumas ações você já até mencionou, mas antes de entrar propriamente dito no que a gente está planejando para 2023 e já dizendo que é um trabalho que vem sendo uma continuidade daquilo que a gente já fez em 2022, quer dizer, todo um processo de aprendizado e melhoria nas ações. Eu vou falar rapidamente, fazer uma contextualização até para vocês entenderem por que a gente está tratando tanto cada vez mais desses assuntos e por que ele está cada vez mais se mostrando tão importante e urgente. então, eu imagino que vocês viram na semana passada, acho que foi semana passada que saiu, vamos dizer, a última peça do relatório do IPCC, acho que para quem não conhece o IPCC, ele é o grande painel de mudanças climáticas onde as pessoas do mundo todo se juntam de forma voluntária para estudar, avaliar e analisar todos os trabalhos científicos mais relevantes nessa área de clima e a partir desse trabalho, a partir desses relatórios que são lançados de tempos em tempos, os governos tomam as suas decisões, fazem as suas políticas públicas baseadas naquilo que o relatório do IPCC está colocando. Então, esse relatório do IPCC apresentado na semana passada, ele é a finalização de um processo de várias publicações que foram feitas desde 2021, a gente chama do sexto relatório do IPCC, só para vocês terem uma ideia, o quinto relatório foi feito em 2014, então, de 2014 até agora muita coisa mudou, esse relatório ele vem muito mais robusto, com muitas novidades e acho que o ponto importante aqui desse relatório é que hoje fica muito claro para toda a comunidade científica, para todo mundo que atua nessa área e estuda o assunto é que é inequívoco a ação do homem, né? Quando o IPCC começou a trabalhar e avaliar todos os diferentes estudos científicos, eles começaram trazendo evidências e vinham dizendo olha, a gente acha que tem evidência, as evidências estão ficando um pouco mais robustas, mas ainda existem dúvidas, então, vinha ao longo desses últimos 30 anos, vamos dizer assim, 30 anos do IPCC, os relatórios vinham trazendo cada vez mais evidência e esse último relatório traz essa robustez de informação. E o que foi interessante ver nesse último relatório é que assim, a questão da urgência a gente já vinha entendendo e tratando, a gravidade da situação também e ele vem com a palavra esperança, o resumo da mensagem é urgente, é grave, mas existe esperança, por que existe esperança? Porque existem muitas opções aí de mitigação, a própria questão da adaptação também vem de forma muito forte nesse relatório, a gravidade, porque a gente sabe que a gente já está vendo o que está acontecendo, acho que o Magro citou situações aí, então, coloca em risco essas mudanças de temperatura, os eventos extremos, as perdas que já estão sendo consideráveis, cada vez mais irreversíveis e coloca em risco a questão não só da segurança alimentar, mas também de acesso à água, um item que vocês colocaram aí que é bastante relevante. E aí, antes também de entrar nas nossas atividades, eu trouxe para vocês aqui os dois principais, vamos dizer assim, os dois grandes programas, as duas grandes ações globais que a gente vem olhando e tentando entender e avaliando, uma é do Green Deal europeu, vocês já devem ter ouvido falar, já tem algum tempo que os europeus colocaram, apresentaram esse programa, que ele tem uma meta de médio prazo, de redução de 50% a 55% das emissões até 2030 e para isso eles vêm trabalhando em vários pacotes, em várias medidas, eles colocam em linhas gerais 50 medidas para descarbonizar a Europa e também a neutralidade climática em 2050. Então, das linhas de ações que eles pretendem para alcançar essa neutralidade está, obviamente, a questão de investimento em tecnologia, apoio à inovação industrial, transporte público e privado com menos emissões, mais limpos e aí, como vocês sabem, a Europa está focando muito na discussão do carro elétrico, do veículo elétrico, a descarbonização do setor de energia estão trazendo de forma muito forte não só grandes investimentos renováveis, já conhecidas como solar e eólica, mas também investindo muito em eólico offshore e agora, mais recentemente, no hidrogênio. E esse pacote deles, toda essa programação, esse plano deles, eles trazem também a necessidade de trabalhar e cooperar com parceiros internacionais. Então, eu trouxe aqui, o Magro tinha me pedido para a gente falar rapidamente sobre o SIBEN, que é o Carbon Board Adjustment Mechanism, que é algo que a CNI vem acompanhando já há algum tempo. o SIBEN, ele está dentro dessa lógica de precificação de carbono, quando a gente fala em precificação de carbono, a gente está falando da taxação ou taxação do carbono ou mercado de carbono e o SIBEN vem como uma novidade, vamos dizer, dentro dessa lógica de precificação, que é uma taxa de carbono na fronteira. Então, produtos importados pelos europeus, eles vão pagar essa taxa de carbono, vai ser calculada o carbono emitido no produto e o importador vai precisar pagar isso para o governo europeu. Ele entra, ele entraria em vigor já com essa cobrança em 2023, mas devido a algumas discussões, algumas dúvidas, inclusive em relação, dentro da própria OMC, enfim, muitos países reclamando de ser uma tomada de decisão unilateral, eles resolveram fazer um período de transição, então, de 2023 a 2026, 2025, esse programa ele se inicia, mas sem uma cobrança. Então, vai ser uma fase de teste, um piloto para entender como é que essa questão se dará. Até agora, o que tem de definição é que eles trabalharam no escopo 1 e 2, e os setores que serão aplicados se bem, são ferro e aço, alumínio, eletricidade, fertilizante, cimento e hidrogênio verde, com possibilidade de entrada e essa discussão está acontecendo do setor químico. A gente ainda não sabe exatamente como, se vai ser agora ou num segundo momento, papéis celulose também é um outro setor em discussão. Nós não temos ainda a decisão final, a decisão final era para ter acontecido ano passado e não ocorreu por uma série de questões e de problemas. como vocês sabem, a guerra, a Ucrânia também atrapalhou muito vários dos planos europeus, então, houve um atraso e a gente ainda está aguardando essa finalização. Temos ainda muitas dúvidas de como isso será avaliado, se será avaliado a partir de um benchmark europeu, se os países poderão apresentar suas propostas, a princípio a gente acha que não, que vai ser um benchmark europeu, mas, como não bateram o martelo ainda, a gente fica aguardando aí para entender melhor essa questão. Uma vez que eles tenham definido isso, a gente vai trabalhar em cima para ver como é que o Brasil consegue responder a esse desafio. E um outro grande programa anunciado bem recentemente, ano passado, que é o americano, todo mundo está chamando de IRA, é o Inflation Reduction Act, sendo chamado assim, mas boa parte dele é para custear a infraestrutura e o setor de energia para redução de emissões. Então, ele foi lançado em agosto com investimento de R$ 437 bilhões e a meta de redução de emissão é de 40% até 2030. Desses R$ 437, R$ 369 bilhões são só para ações de segurança energética e mudança climática. Aqui eu trouxe um exemplo só para vocês entenderem o que os americanos estão pensando, onde é que eles estão investindo. são vários setores, várias opções e um deles que nos chama bastante atenção são os veículos elétricos, como é que eles estão realmente incentivando esses veículos elétricos. Então, são muitos bilhões, R$ 7,5 bilhões para implantar rede nacional de carregadores, garantir fabricação doméstica, ônibus escolares, eles estão oferecendo crédito para o cidadão que comprar o carro elétrico ganha R$ 7.500 de crédito para a compra desse carro e nesse caso eles estão incentivando a compra de até 600 mil veículos. A partir de 600 mil veículos esse crédito passa a não valer mais. Então, esse é só um dos exemplos dentro desse grande plano do que os americanos estão fazendo. Eles estão vindo muito de uma lógica também de conteúdo local, apoiando muito a indústria local para que a indústria local possa oferecer o serviço e garantindo ali a sua competitividade. Bom, tendo dito isso, grandes programas globais, como é que o Brasil está em relação às emissões? Esses dados são dados do SEG, os dados oficiais do governo brasileiro são muito defasados, de 2016, a última informação, então a gente acaba seguindo outros cálculos que são feitos, mas está muito dentro daquilo que o governo também segue esses números. então o Brasil emitiu em 2021 2,4 bilhões de toneladas de efeito estufa. A grande alta nas emissões, houve uma alta de emissões de 2021, considerando para 2020, ela está no desmatamento nos últimos anos, todos nós sabemos disso, a grande emissão está cada vez mais vindo para o desmatamento, então o governo brasileiro está muito concentrado nessas ações, hoje só se fala nisso praticamente aqui no Ministério do Meio Ambiente para o combate ao desmatamento, existe recurso para isso, o fundo amazônico inclusive é um recurso que vem de fora de países europeus e agora também outros países estão pensando em entrar com aporte profundo como os Estados Unidos e aí a gente olhando essa porcentagem, 49% está nessa questão do nosso uso da terra, quando a gente olha para o setor de energia, para o setor industrial, aqui somado a energia e processos industriais, o Brasil aparece com 22% das emissões, processos industriais dentro desses 22% deve estar em torno de 4% a 5%, a outra grande parte é a energia, mas a indústria também tem a emissão dentro, às vezes as pessoas separam muito esse assunto e a gente tem que tomar cuidado quando a gente ouve falar, a indústria só emite 4% ou 5%, não, ela só emite 4% ou 5% dentro de processo industrial, mas a indústria usa energia e tem muito dessa energia que ela está dentro da emissão da própria indústria, a gente inclusive tem conversado com o próprio governo brasileiro para entender um pouco melhor esse cálculo e ver como é que a gente consegue até fazer um cálculo que seja um pouco mais real, presente a realidade da indústria mesmo, mas é um diálogo que a gente tem estabelecido com eles e eu acho que a gente está conseguindo avançar. E aí, quando a gente vai para o cenário global, onde é que o Brasil se posiciona em relação aos outros países? Hoje o Brasil, ele é o quinto maior emissor, ele só está atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia. Muitas vezes as pessoas falam que o Brasil, colocam o Brasil como o quinto maior emissor, ele aparece como quinto quando a União Europeia entra nesse cálculo, mas a União Europeia é um bloco, não é um país, então quando a gente fala de país, o Brasil aparece em quinto lugar. e aí com 3% das emissões, é muito pouco quando comparado à China, mas é o quinto maior emissor, a gente não pode perder isso, não pode perder isso de mente, mas de novo, a grande emissão está na questão do desmatamento, é algo que o governo brasileiro agora se compromete firmemente a combater e eu acho que a gente, assim, acho, não tenho certeza, a gente não pode olhar para essa questão das mudanças climáticas com foco, olhar para a indústria, como algo de é pequeno, a indústria emite pouco, então a gente não tem um papel relevante nisso, porque na verdade a gente não tem que pensar, a gente não tem que ter esse olhar para a mitigação, mas sim para a competitividade, eu não estou aqui para contribuir com a mitigação global, porque realmente eu sou muito pequena dentro disso, mas se a gente não acompanhar, se a gente não seguir o que está acontecendo, com as novas tecnologias, com a inovação, todo esse investimento está acontecendo, se a gente não acompanhar isso, em algum momento a gente vai perder mercado, vai perder muito mercado, e o Brasil, enfim, sai um pouco de cena, vamos dizer, como protagonista nessa agenda, como o Magro já falou, a gente precisa entender e olhar para essa agenda, se vamos trabalhar para ser protagonistas ou vamos trabalhar para ficar assistindo o que está acontecendo, e em algum momento a gente vai perder essa oportunidade, são muitas oportunidades, os desafios são tão grandes quanto, mas é necessário realmente ter esse olhar para a agenda e entender o que é a competitividade. bom, aqui eu já entro nas nossas ações programadas, e aqui eu vou listar em linhas gerais o que a gente vem fazendo, mas são várias ações, eu acho que eu não consigo detalhar aqui, a agenda está bastante robusta, que bom, temos muito trabalho pela frente, então a gente inicia esse ano com a elaboração de um plano de descarbonização para a indústria, esse é um projeto de longo prazo, é um projeto grande, que a gente está iniciando, está tateando um pouco, a gente precisa trazer, todos os setores já estão, setores enerointensivos, aqueles maiores emissores estão com a gente nessa discussão, a gente vai olhar, a gente inicia olhando para o que tem fora, aquilo que eu mostrei um pouco para vocês aqui, a gente vai olhar como os governos estão se comportando junto ao setor privado, o que está sendo oferecido de incentivo, como é que os programas estão sendo desenhados, a gente vai olhar também para as curvas marcas existentes, aquelas curvas de abatimento, o que já existe aqui, a gente não vai fazer uma nova curva agora, quais são as tecnologias disponíveis, o custo dessas tecnologias para redução de emissão, e a gente vai fazer, vai elaborar alguns cenários para tentar entender, o nosso foco esse ano é tentar entender qual seria o custo disso, qual é o tamanho disso no Brasil, quanto custaria um plano de descarbonização da indústria, e a gente está fazendo para buscar antecipar, porque a gente sabe que o governo vem com metas para a indústria, ele vem com a ideia de fazer acordos setoriais com a indústria, quer dizer, planos, desculpa, planos setoriais para todos os setores e indústria também, então antes que o governo venha com alguns números ou traga para a gente alguma meta, a gente está trabalhando isso para apresentar para o governo e para dizer para ele o seguinte, olha, ok, tem meta, mas a gente precisa desse apoio para conseguir fazer essa transição, vamos continuar olhando para a fonte de financiamento, a gente fez um trabalho ano passado, um guia de financiamento de mudanças climáticas para todos os fundos relacionados ao tema existentes no Brasil e fora, que a indústria brasileira pode buscar ou pode acessar, é um documento do final do ano passado, se vocês tiverem interesse eu posso passar isso, mas de novo, é o início de um processo, a gente precisa trabalhar muito mais a questão do financiamento, os instrumentos financeiros e é um trabalho que a gente vai fazer a partir do momento que a gente identificar o tamanho desse, qual o custo, o tamanho desse desafio e obviamente sempre propondo também atos normativos, a gente tem hoje também um ACT assinado com MCTI, esse ACT visa apoiar o governo nesse processo de inventários organizacionais, o governo já está desenvolvendo a plataforma, hoje as emissões elas são calculadas a partir de bibliografia, a partir de avaliação de pesquisadores, não existe hoje um sistema, um banco de dados brasileiro onde as indústrias, federal, nível federal, onde as indústrias podem colocar suas informações e a partir daí o país entender exatamente qual o tamanho dessas emissões, então o MCTI iniciou esse processo no âmbito do Sirene, que é o sistema lá de emissões que eles acompanham e aí agora com foco nos inventários organizacionais. Assim que essa ferramenta estiver pronta, a gente vai fazer uma rodada de discussões, avaliar dentro do pleito da indústria como é que a gente enxerga esse sistema, a gente já fez esse pleito, eles já sabem exatamente quais são as regras que a gente gostaria que eles seguissem e aparentemente eles estão seguindo aquilo que foi desenhado junto com a indústria e a partir do momento que essa ferramenta estiver pronta, a gente vai iniciar esse processo de capacitação com os diferentes setores, com a indústria para que esse sistema possa funcionar da melhor forma. Um grande desafio para a gente vai ser a questão de sistemas existentes estaduais, hoje São Paulo, Rio, Minas já tem alguma coisa, Rio e São Paulo já mais avançados, então como é que esses sistemas podem conversar para que a indústria não tenha que colocar informação em vários sistemas. Dentro da, um outro ponto que a gente tem trabalhado bastante nessa, o que a gente chama de economia de baixo carbono e competitividade industrial que é uma das nossas campanhas aqui na CMI, é a estruturação do mercado regulado de carbono. Hoje fala-se muito de crédito de carbono, de mercado de carbono, mas assim, quando a gente fala de mercado regulado e o que a gente defende de mercado regulado é um mercado de permissões, é um mercado similar ao que já existe em várias partes do mundo em que a gente já estudou e que a gente trouxe as experiências internacionais para cá, é um mercado de permissões onde você tem também a possibilidade de entrada de crédito, mas ele não é um mercado de crédito de carbono, ele é um mercado de permissões. Então é importante as pessoas entenderem que existe uma diferença muito grande entre o que é voluntário e o que é regulado. Mercado de crédito de carbono é mercado voluntário, ele já existe, o Brasil vende para fora, vende aqui dentro, cada um vende para quem quer, existem regras aí, mas a gente está trabalhando a ideia do mercado de permissões. A gente está para lançar um documento que contém o posicionamento da indústria que foi construído ao longo dos últimos dois anos, a FESC participou dessas discussões no âmbito do nosso GT Mercado de Carbono, a gente também está articulando aí a aprovação da lei de base desse mercado de carbono e dentro dessas ações também, o Magra mencionou aí o programa Euroclima, o programa Euroclima ele é um programa de uma parceria de governo entre o governo alemão e o brasileiro, quem representa o governo brasileiro nesse programa é o MEDIC, na parte que a gente trabalha, nós somos parceiros, então dentro desse programa nós temos várias ações, a gente identificou várias ações para que o Euroclima pudesse financiar, então uma das ações que eles estão financiando é esse diálogo com os europeus e com outros países, com o México, vai falar com os Estados Unidos e o Canadá sobre o mercado de carbono para que eles possam trazer para a gente as experiências necessárias para a gente desenvolver o nosso, uma outra linha de trabalho com o Euroclima é hidrogênio, uma outra linha de trabalho é a própria capacitação que eu acabei de mencionar de inventários, eles também vão nos apoiar para a gente ter uma capilaridade maior, para a gente conseguir alcançar um público maior para essa capacitação de inventários e aí com o olhar de pequenas e médias empresas, porque as grandes elas já se viram melhor, mas as pequenas e médias vão ter alguma dificuldade nesse processo. Bom, e com tudo isso também a gente sentiu a necessidade de fazer uma avaliação, né, antes que essa capacitação fosse iniciada sobre, a gente está chamando de pesquisa sobre clima, mas na verdade o foco dela é inventário, é tentar entender esse universo, né, quantas empresas hoje já fazem, se estão fazendo todo ano, como é que é a periodicidade, quais são as dificuldades, os desafios, e se não fazem, se fazem alguma ação dentro dessas ações de descarbonização, se tem plano, se não tem, enfim, a gente está fazendo uma pesquisa agora, a gente deve ter resultado, acreditamos em dois meses, a partir desses resultados a gente vai, provavelmente, detalhar um pouco mais essa pesquisa, tá, e além disso a gente está lançando também, isso tudo está relacionado, né, não só a questão do trabalho de emissões, mas também de mercado, tá, tudo está interligado, a gente vai lançar também um estudo de experiências internacionais, diagnóstico sobre MRV, também dentro dessa loja de mercado de carbono, tanto aquilo que já existe no Brasil, quanto aquilo que, enfim, precisa ser feito, e o que existe fora, quais são as experiências, pra gente entender melhor esse processo. Em relação agora à agenda global, que a gente divide a agenda de clima, né, o olhar global e o olhar aqui pra dentro, então a gente tem como uma grande ação, né, uma grande entrega aí é a participação brasileira empresarial na COP28, que vai acontecer em Dubai, de 30 de novembro a 11 ou 12 de dezembro, né, e até chegar lá a gente tem algumas ações, né, então a gente trabalha com o governo desde o início do ano dentro dessa programação, né, como é que a CMI vai se inserir e como é que a nossa base também se insere nessas discussões, existem algumas discussões pré-COP, por exemplo, o SUBSTAC, são reuniões prévias que acontecem na Alemanha todo mês de junho, né, que já olha um pouco pra agenda, já debate, já negocia algumas questões que vão ser levadas pra COP. O artigo 6 que a gente acompanha de perto, o artigo 6 é o grande mercado global de carbono que a gente ainda tem muitas dúvidas de como ele vai se dar por ser um mercado global aberto e onde todo mundo pode participar, ele é bastante desafiador porque as regras europeias estão vindo de forma muito apertadas, tá bem difícil de entender como é que a gente consegue participar com tantas regras que estão sendo criadas pra esse mercado, mas a gente acompanha de perto, né, a gente vai organizar também o dia da indústria lá, o diálogo empresarial que a gente vem já organizando em outras COPs, na COP 28 também teremos a mesma lógica e alguns documentos também serão elaborados pra entrega na COP, o próprio plano de descarbonização que eu mencionei anteriormente vai ser entregue na COP, a gente vai lançar um documento que fala sobre o artigo 6, explica o que exatamente a gente está falando quando a gente trata de artigo 6, é uma linguagem muito complexa, é uma linguagem muito densa de negociação e a gente está aqui tentando fazer uma tradução disso pra que as pessoas possam entender quais são os principais pontos dessa discussão e qual é a dificuldade que está existindo pra que esse mercado global realmente aconteça. A gente também assinou um termo de compromisso com a Câmara Árabe, obviamente, por ser em Dubai, a próxima COP é a gente trabalhar juntos e fazer alguma entrega na COP também e a gente está aguardando, como eu mencionei, as regras finais desse banho pra que a gente possa fazer um estudo de impacto aqui pro Brasil, pra indústria brasileira. Dentro de transição energética, então a gente trata de temas como hidrogênio e dentro do hidrogênio a gente não fala só do hidrogênio verde, a gente fala do hidrogênio sustentável, opções que sejam de menor emissão dentro dessa lógica que está se traçando, essa nova lógica do hidrogênio. A gente está estruturando uma plataforma aqui com informações, a gente está coordenando um comitê da indústria, começamos no ano passado, lançamos como o ano passado e a gente vem discutindo, vem amadurecendo essa discussão pra entender como é que a indústria pode se apropriar dessa discussão, quanto que a indústria tem interesse pra importância de se envolver nessas discussões e a gente faz a ponte com as discussões no âmbito do governo brasileiro. a gente tem pra esse ano também a organização de um evento sobre transição energética e o foco dele vai ser no hidrogênio, possivelmente em outubro, setembro ou outubro desse ano. A gente também está com um estudo pronto sobre a eólica offshore e com esse olhar também da eólica offshore para o hidrogênio. É um estudo bastante técnico, a gente também está nessa fase de colocar uma linguagem um pouco mais simplificada num texto menor de sumário executivo e ao mesmo tempo também passar essas informações. Aqui pra eólica offshore, eu não sei se vocês têm acompanhado essas discussões, mas existem grandes desafios e a gente tem tentado trabalhar e a gente entendeu agora, depois de muito buscar discutir com os diversos órgãos do governo que precisamos passar um projeto de lei, sem esse projeto de lei, os próprios órgãos do governo não conseguem tomar algumas decisões, inclusive o Ibama, por exemplo, em relação a todos os projetos que eles receberam de licenciamento, tem muita sobreposição, então precisa desse projeto de lei para dar segurança jurídica para que outros órgãos da ANEL possam trabalhar na questão da eólica offshore, mas existe aí bastante interesse de investidores para esse setor, inclusive o próprio setor de petróleo e gás. a gente, enfim, já falei um pouco sobre a questão da aperfeiçoamento regulatório, porque a gente vem atuando, trabalhando também, apoiando, e para isso a gente precisa passar, a gente vai iniciar uma estratégia forte para apoiar o projeto de lei que a gente entende já um projeto maduro e que tem o apoio de praticamente todos os setores, A gente também tem aí um grande desafio que é a execução do programa Aliança, o Aliança é um programa de eficiência energética, é um programa coordenado aqui pela CMI, com parceria o Eletrobras para o CEL, a Eletrobras agora foi vendida, então essa parceria está passando para o próprio governo, a empresa do governo NB Parque foi criada no ano passado para assumir esses projetos, então a gente tem recursos no valor de 20 milhões de reais, onde a gente entra com 50% do investimento, então a indústria que quer ter interesse em uma ação de eficiência energética mais robusta, vamos dizer assim, que a gente tem algumas regras para essa ação, se tiver interesse entra em contato com a gente e a gente entra com 50% do investimento, quando eu falo de 50% do investimento existe um valor já pré-determinado o valor total do programa de toda consultoria que a empresa recebe é de 800 mil reais, a empresa entra com 400 mil reais, a CNI entra com 400 mil reais e é feito todo um trabalho durante mais de um ano de avaliação do negócio e do uso de energia e a empresa recebe um diagnóstico do que tem que fazer, quais são as áreas que tem que atuar para reduzir o consumo de energia. Esse programa, Aliança 2, ele já é a segunda fase, nós tivemos uma Aliança 1 que atendeu 12 empresas e todas essas empresas comprovaram redução do uso de energia e que foi suficiente para pagar o investimento, foi muito além daquele investimento, o que eles reportam, o que as empresas reportam para a gente é que o payback é muito rápido, ele é muito curto, inclusive, e o investimento é muito interessante, tanto que algumas empresas do Aliança 1 migraram para o 2, pediram para participar novamente, já assinaram um acordo voluntário com a gente para entrar nessa segunda fase. A gente trabalha com plantas, às vezes é a mesma empresa, a mesma indústria, que tem várias plantas, cada programa é feito em uma planta. Já estamos trabalhando esse ano com a Arcelor, com a Eldorado e com a Chus, e estamos também discutindo outros novos acordos voluntários que vão ser assinados esse ano. Em economia circular, a gente também tem atuado bastante discutindo uma proposta nacional de economia circular, junto, essa proposta está no Senado hoje, ela foi de autoria de um grupo chamado Grupo de Geração Ecológica da Sociedade Civil, apitaneado pelo senador Jacques Wagner, e agora eles voltaram a discutir esse assunto com o novo governo, eles voltaram, esse assunto ganhou força e eles estão agora discutindo essa proposta de projeto e a gente aqui na CN tem discutido isso dentro da rede de economia circular. A gente vai divulgar também uma ferramenta que foi desenvolvida aqui na CN chamada Rota de Maturidade e Economia Circular, onde as empresas podem usar essa ferramenta para fazer diagnóstico dentro da própria empresa sobre ações de economia circular para entender em que estágio de maturidade ou não a empresa se encontra, o que precisa ser feito, o tipo de modelo de negócio precisa ser feito para que ela chegue a essa maturidade. A gente também trabalha aqui na coordenação e participação junto à ISO, a ISO que está discutindo a norma internacional de economia circular, ela sai esse ano, ela está prevista para sair esse ano, finalização da discussão até o final do ano, a gente vai ter também aí uma reunião internacional da ISO em São Paulo, esse ano a gente vai apoiar esse processo e teremos algumas discussões aí paralelas, as margens dessa reunião da ISO, que é uma reunião fechada apenas para quem discute a norma, e a gente tem trabalhado também junto ao governo federal articulando algumas discussões sobre compras públicas sustentáveis, para as quais a gente já tem algumas fichas técnicas que foram desenvolvidas aí junto à nossa base industrial, para essas compras de governo, do governo federal. Bom, gente, agradecer, acho que é isso, a agenda é grande, ela é desafiadora, mas estamos aí junto com a base para trabalhar nesses desafios e fico à disposição. Ok, Juliana, obrigado pela explanação, muito bom. Eu colocaria aí a palavra, quem tiver algum questionamento para a Juliana, por favor, levante a mão que a gente está acompanhando aqui. Tem o Marcel, levantou a mão, é isso? Marcel Linhares, você quer fazer alguma consideração, questionamento? não, 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 eu... Ok, Juliana, só, nós temos aí a questão da eficiência energética que você apresentou agora, no final, esse projeto Aliança 2, certo, ele visa aí um diagnóstico da indústria e nesse diagnóstico deve estar sugerindo quais os pontos e quanto de redução de consumo de energia e automaticamente isso está ligado a emissões de gases de efeito estufa. existe alguma priorização para isso? Algum setor industrial priorizado e como a indústria ela pode se candidatar a esses recursos dentro da CNI com esse suporte e apoio da CNI? Como que isso vai se dar e se tem alguma priorização algum setor que está sendo priorizado? Obviamente a gente olha para aqueles que consomem mais energia são energointensivos mas não tem dentro dos setores uma priorização aí eu quero te fazer uma proposta já que você levantou aí o possível interesse eu quero convidar a equipe do Aliança 2 os nossos consultores que trabalham com a gente para apresentar para vocês esse programa para vocês entenderem quais são as áreas de atuação qualquer empresa que queira se candidatar pode se candidatar mas eu acho que você precisa conhecer o programa eu não sou a pessoa ideal eu só coordeno eu gerencio mas assim para explicar exatamente trazer as experiências também né dos outros das outras empresas que já passaram por esse processo então fico aí à disposição você passa para a gente uma data viu Magri eu acho que vale nesse momento convidar as empresas e as pessoas que atuam nessa área de energia né das empresas porque eles vai ser uma conversa mais técnica eles vão entender exatamente quais são os aspectos trabalhados o programa Aliança ele surgiu é até interessante Magri eu acho que essa história quando eu estava na Embaixada Britânica muitos anos atrás eu convidei um grupo de brasileiros e a CNI participou disso e algumas indústrias participaram para ir aos Estados Unidos para conhecer os programas de eficiência energética americano e foi lá que a CNI identificou um programa americano trouxe para o Brasil tropicalizou junto com um grupo de consultores e surgiu Aliança olha que interessante agora eu estou aqui apoiando a implementação do Aliança 2 estive lá no início essa sementinha quando foi plantada então ele é um programa americano que foi super bem recebido aqui hoje a gente repassou está repassando essa metodologia para o Senai Cimatec da Bahia então no primeiro Aliança eram consultores de fora da Paraíba de São Paulo e hoje essa metodologia está sendo repassada e o Senai vai ficar com essa para próximos para outros Alianças mas aguardo a sinalização de uma data uma sugestão de data para a gente apresentar para vocês o programa perfeito Juliana não perfeito vamos promover essa reunião eu acho que esse assunto é um assunto de interesse da indústria não só na questão de gestão da energia mas também certo ela vai entrar eu vejo que o Ciban a indústria de Santa Catarina é uma indústria que ela participa muito na exportação ela é forte em exportação e importação e ela é bem diversa e aí ela pode não estar colocando o seu produto lá fora mas ela está participando na cadeia de suprimento de produtos brasileiros que estão indo lá para fora a indústria metal mecânica em Santa Catarina é forte a indústria de alimento é forte a indústria têxtil é forte e isso tudo entra vai entrar nessa questão do Ciban certo e a eficiência energética é um item muito importante para a questão de gestão aí de carbono na indústria é a forma mais barata que a gente diz você citou os setores só para dizer também que dentro do Aliança a primeira atividade dentro desse Aliança 2 foi um levantamento bastante técnico um relatório bastante técnico de vários setores sobre a aplicação de ações de eficiência energética para cada um dos setores setor têxtil químico metal todos esses a gente tem esse documento e a gente está finalizando agora a organização dele para divulgar também no momento que a gente tiver a conversa com vocês a gente também divulga essas informações mais técnicas ok eu vou abrir para alguma pergunta se alguém tiver por favor se quiser colocar no chat mas para mim não tem que parte é não, mas não é a pergunta ok, pessoal por favor Juliana parabéns pela apresentação é você que está aí Gídio sou eu não tinha te reconhecido tudo bom tudo bem não sei se está dentro do contexto mas eu vejo ali dentro do foco da CDI eu não vejo eu sou às vezes conversa aqui muito com o Mago sobre isso a questão do álcool no Brasil o uso do álcool nós temos uma tecnologia consolidada temos a nossa toda a nossa supply chain toda a cadeia de logística e eu não vejo assim uma da CDI não enxerguei ainda isso não é relevante qual o motivo disso eu acho que o Brasil está sentado no ouro tem uma solução que é consolidada e para o automóvel a gente sabe que as emissões eu trabalhei são menores que o motor elétrico nós estamos em uma onda de modismo de motor elétrico e às vezes dando ganho de escala para a indústria europeia que não tem espaço para plantar cana nem alternativa então eu queria saber por que eu não vejo ali o hidrogênio o hidrogênio tem potencial a gente inclusive aqui na Mago estamos te propondo junto com o Senai um projeto de hidrogênio talvez seja a tendência mas se você pudesse me dizer por que não está ali inserido e talvez sugerir que se dê foco a isso eu acho que o Brasil nós vivemos lá no Egito você viu e eu também não vi nada a respeito alguns comentários isolados eu acho que isso deveria ser incorporado na agenda porque o Brasil tem um caminho feito com uma tecnologia consolidada e uma solução razoável até para a descarbonização a gente apoia muito ele faz parte da nossa estratégia o que acontece é que a gente não tem aqui eu não listei nenhuma atividade específica nenhum programa porque assim já é muito consolidado o etanol muito consolidado e a gente o que a gente faz de trabalho geralmente em relação aos biocombustíveis é fazer o lobby externo então para fora toda vez que a gente tem discussão a gente está sempre levando essa questão a gente participa de todos os fóruns de discussões do governo federal sobre o assunto sempre leiteando o que se mantenha que se apoie mas já é um sucesso já é muito utilizada a biomassa que vem da própria cana já está na matriz elétrica a gente quando fala de hidrogênio justamente a nossa grande discussão para não se falar de hidrogênio verde mas sim de hidrogênio sustentável é entendendo que o etanol pode ser para o Brasil a grande solução o problema é que hoje nós não temos ainda linhas de financiamento específicas para isso hoje todo financiamento que vem toda discussão que vem é para hidrogênio verde porque vem dos alemães então a gente está aproveitando essa discussão olhando onde é que os fundos estão mas obviamente também tendo esse olhar para o etanol por isso que a gente chama de sustentável a gente não chama de verde às vezes fala verde porque é uma atividade específica dentro de uma lógica que você está usando ali as renováveis mas sim a gente apoia bastante inclusive no B20 a CEMI coordena o B20 e nos papers do B20 todos a gente faz questão de sempre colocar e deixar muito clara a importância hoje olhando para a Índia como um potencial grande parceiro porque a Índia durante muitos anos foi aquela produtora de açúcar e que não estava olhando para o etanol hoje essa chave já virou a Índia já está olhando para isso já está fazendo regulamentação para uso do etanol então ganha força porque o Brasil sozinho é bem difícil e um outro ponto que eu quero colocar que a gente apoia tanto o biocombotivo que a gente não traz atividades ligadas a carros elétricos no Brasil a gente entende que o biocombustivo no Brasil hoje é a solução estamos olhando para o hidrogênio por uma série de questões mas a gente não está nem trabalhando essa questão do carro elétrico por entender que é o apoio que a gente dá ao biocombustivo é porque às vezes não aparece aqui numa atividade ou outra mas ele faz parte da estratégia a gente apoia é porque já está muito consolidado também não existe nada hoje de atividade que a gente poderia aqui dentro do país estar pleiteando no momento mas sempre muito bem-vindo qualquer sugestão nesse sentido de alguma atividade relacionada ao biocombustivo mas de novo a gente participa de todas as câmaras temáticas de discussão de álcool açúcar biocombustivo biodiesel assim me participando de todas elas aqui em Brasília o que eu vejo Juliana na questão do álcool do uso falta essa conscientização talvez seja uma ação de você optar por esse combustível de ter maior existência eu sei que eu abasteço estou fazendo aqui só falando combustível eu abasteço sempre com etanol o frentista já diz doutor está muito caro etanol então assim falta talvez alguma política uma proposta da CNI para que você tenha uma política para ampliar o uso desse incentivo que tem incentivos para todos esses fontes renováveis talvez uma ação mais talvez se colocar isso na agenda é só uma modesta sugestão você dá uma outra coisa que a gente está fazendo eu vou fazer o inventário do nosso prédio porque não adianta você só falar do assunto e você também não assumir algumas coisas fizemos o inventário e a partir do inventário a gente cria o plano de descarbonização então dentro do nosso plano de descarbonização o uso do do etanol na frota de veículos é uma das ações e a gente vai publicar isso vamos anunciar e vamos capacitar também as empresas dentro daquela capacitação para emissões que a gente falou a gente também vai trazer as opções vai falar sobre o assunto isso está inserido tá bom Obrigado Juliana só lembrando esse ano o carro flex faz 20 anos certo nós estamos há 20 anos com essa tecnologia que é fantástica você vai essa tecnologia aí nos carros você pode hoje abastecer 100% gasolina o teu tanque está na metade você vai lá e coloca 100% do restante em álcool ele vai estar a gasolina 50,50% 70% de álcool e o carro você não percebe quando está dirigido mas como a gente falou infelizmente está no mindset do brasileiro que eu só vou utilizar álcool se ele for no mínimo 30% mais barato que a gasolina mas não podemos esquecer os atributos ambientais que tem a questão do álcool certo e dentro dessa linha do álcool a gente vê se quer um carro elétrico mas aí utilizar o álcool certo na eletricidade do carro elétrico tem mais algum questionamento alguém quer fazer algum questionamento se não então Juliana muito obrigado certo e vamos aí programar na próxima reunião a apresentação de vocês sobre o programa de eficiência energética e o Aliança 2 tá ótimo tá ótimo eu que agradeço gente sempre à disposição aqui de vocês muito obrigado posso continuar assistindo por favor por favor grande honra certo então na sequência nós temos aí a Eurreciclo Ana Carolina vai abordar aí dar um update da dos decretos de logística reversa certo só nós temos aí toda a regulamentação de logística reversa em alguns estados outros não enfim e só lembrando hoje 31 hoje é o último dia para quem reporta as indústrias que reporta o RAP no Ibama certo no site do Ibama onde colocam lá todas as informações de emissões de resíduos efluentes líquidos enfim certo o relatório ambiental de atividades potencialmente poluentes no site do Ibama certo e hoje é o último dia só lembrando fazendo esse lembrete então eu passaria aí Ana Carolina por favor você está presente está nos ouvindo e fica por favor coloque as suas faça a sua apresentação obrigada senhor Magri bom dia bom dia a todos obrigada pelo convite para participar dessa reunião falar desse tema super importante que é as causas ambientais e particularmente a questão da logística reversa de embalagens direcionada para todas as indústrias que colocam comercializam seus produtos em embalagens que vão gerar resíduo após o uso pelo consumidor eu preparei uma apresentação aqui para vocês o nosso foco então hoje é falar sobre os novos decretos federais especificamente o 11.413 e o decreto do vidro só um minuto que eu vou compartilhar a tela está aparecendo para vocês sim ok como está tomando a minha tela toda então se alguém quiser fazer alguma colocação fica à vontade então é bom eu sou do daí o reciclo né que é uma certificadora de logística reversa de embalagens pós-consumo que é parceira do instituto Giro entidade gestora de logística reversa de embalagem de embalagens em geral que tem como foco né fornecer uma solução economicamente viável e juridicamente segura para as indústrias atenderem aí as novas normativas de logística reversa no Brasil então essa parceria né vem para trazer mais robustez né de segurança jurídica para as empresas né então o instituto Giro ele atua como entidade gestora representando as indústrias junto aos órgãos ambientais estaduais e ao ministério do meio ambiente o instituto Giro possui aproximadamente 65 entidades associadas incluindo a IFESC a gente tem parceria né para quê para levar informação de qualidade para o setor industrial e também benefícios aí com relação à aquisição de certificado de logística reversa então a gente também tem um atendimento diferenciado para todas as indústrias todas as associações que são feriadas aí que são associadas à federação das indústrias do estado de Santa Catarina então com um atendimento aí preferencial digamos né para tirar qualquer tipo de dúvida para todas as indústrias que enfim precisam se regularizar com relação à logística reversa o Instituto Giro ele tem ele é regularizado junto ao Ministério do Meio Ambiente com um cadastro ativo no CINIR então o Instituto Giro está apto a representar todas as indústrias nacionalmente e também dentro do âmbito estadual trazendo aqui então um pouco do panorama da legislação eu vou voltar antes da gente falar sobre os novos decretos eu vou voltar um pouquinho na política nacional que foi o nosso marco regulatório com relação a resíduos sólidos de 2010 porque todas as normativas que vêm depois elas sempre elas são fundamentos elas são o como fazer da política nacional então a gente tem a lei dizendo o que precisa ser feito e depois os decretos as resoluções dizendo o como isso vai ser feito então nesse marco regulatório de 2010 que é a lei de 1305 a gente já tem ali a responsabilidade compartilhada dos produtores pelas embalagens que eles colocam no mercado pelo resíduo de uma maneira geral e já coloca ali a logística reversa como um dos seus instrumentos então o que é a logística reversa é garantir que todo resíduo que a indústria colocou no mercado vai retornar para o ciclo produtivo para virar novas embalagens ou algum outro material então é reinserir no ciclo produtivo as embalagens que vão virar resíduo após o uso pelo consumidor a política nacional ela também coloca a responsabilidade pelo resíduo gerado no processo produtivo então é importante a gente diferenciar aqui então a indústria pode falar não mas dentro da minha unidade eu já tenho ali uma separação das minhas embalagens que eu dou para uma cooperativa ou eu pago para uma cooperativa coletar então é importante a gente fazer a diferenciação do que é resíduo passivo de plano de gerenciamento de resíduo e resíduo passivo de logística reversa o que é passivo de plano de gerenciamento de resíduo é o que vai estar dentro da sua unidade de produção que você vai criar ali o plano para definir como esse resíduo vai ser acondicionado manuseado transportado e destinado preferencialmente destinando para reaproveitamento desses materiais e o resíduo passivo de logística reversa é aquele resíduo que a indústria não tem controle o resíduo que vai para nossa casa como consumidor final e que vai virar embalagem o material que a gente traz para a nossa casa como consumidor final que vai gerar um resíduo depois que a gente for utilizar então a gente tem ali a responsabilidade compartilhada também chegando para o individual para o nosso para a gente dentro do nosso domicílio a gente também tem essa responsabilidade de separar o material para que ele possa chegar na reciclagem então falando aqui da logística reversa em si o artigo 33 da política nacional já coloca ali que são obrigados a implementar e estruturar sistemas de logística reversa mediante o retorno do produto após o uso pelo consumidor os fabricantes importadores e distribuidores e comerciantes de aí a gente tem os agrotóxicos as pires e baterias os pneus o óleo lubrificante a lâmpada fluorescente os produtos eletroeletrônicos e as embalagens em geral então esses esses regulamentos que a gente vê novos né do decreto do decreto federal ele pode ser utilizado é para todos esses tipos tá de resíduos que são passíveis de logística reversa eu vou dar um enfoque aqui nessa fala maior as embalagens pós-consumo porque a área de atuação aqui dá o reciclo do Instituto Giro tá mas esse decreto ele também ele pode se aplicar a outros resíduos passivos de logística reversa trazendo um pouquinho aqui do da evolução da regulamentação no Brasil é a gente tem ali lá né já de 1998 a lei de crimes ambientais que coloca quais são as sanções é no caso das indústrias né que não que são constatados né danos ao meio ambiente impactos ao meio ambiente então as outras políticas as sanções elas sempre elas elas vão elas vão referenciar né a lei de crimes ambientais então aí como eu já comentei né 2010 a política nacional de resíduos sólidos 2015 a primeira acordo setorial de embalagens que colocou a meta né de 22% então tudo que as empresas colocam no mercado de embalagem que vai virar resíduo após uso pelo consumidor a gente tem essa meta nacional de 22% então desse volume 22% precisa ser comprovado que teve como destino a reciclagem depois a gente teve né o estado de São Paulo foi o primeiro que regulamentou a nível estadual a logística reversa em 2017 a gente teve ali o decreto federal 9177 que foi um decreto de isonomia né ele vai regulamentar uma série de dispositivos da política nacional então ele institui o programa nacional de logística reversa é não na verdade desculpa esse foi o 10.936 na verdade 9177 ele coloca aí a questão realmente da isonomia de que todos precisam atender ali a meta de 22% definida no acordo setorial de embalagens tá 2017 começou ali uma movimentação do Ministério Público do Mato Grosso Sul com ações civis públicas de mais de 2 mil empresas para que eles fornecessem né os seus relatórios de cumprimento de logística reversa um ponto importante de destacar aqui é que o Ministério Público fez essas ações civis com base na política nacional de resíduos sólidos tá então foi anterior ao 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 estado do Mato Grosso do Sul ter de fato regulamentado no seu estado eu trouxe esse ponto porque o estado de Santa Catarina ainda não regulamentou no estado a questão da logística reversa de embalagens mas é importante que a indústria fique atenta de fazer né de estar atenta a essas normativas a nível nacional porque com base na normativa nacional o Ministério Público ele tem base ali para fiscalizar essas empresas como a gente já vê acontecendo no Mato Grosso Sul né a gente teve casos na Bahia a gente teve casos agora recentemente também em Sergipe então é uma movimentação que a gente vê né que a gente está acompanhando em alguns estados e outro ponto importante também é a indústria localizada no estado de Santa Catarina que comercializa para outros estados então embora o estado de Santa Catarina ainda não tenha regulamentado é importante todos ficarem atentos para quais estados vocês estão comercializando o produto né que vai virar embalagem vai virar resíduo após o uso pelo consumidor porque essas normativas estaduais vão se aplicar né não só as empresas localizadas nesses estados que produzem nesses estados mas também aquelas que comercializam naquele estado né então por exemplo no Mato Grosso Sul houve uma parceria ali com a Secretaria da Fazenda para identificar todas as empresas que comercializaram né embalagens no estado do Mato Grosso Sul e aí essa fiscalização foi né em cima de todas essas que comercializavam não só aquelas que produziam então por isso que é importante a gente ficar atento ali a regulamentação estadual né nível Brasil em 2018 ali a gente já teve mais uma decisão de diretoria da CETESM e a lei estadual 8151 do Rio de Janeiro segundo o estado ali a regulamentar em 2019 mais uma resolução da CEAS né do Rio de Janeiro o decreto estadual finalmente ali do Mato Grosso Sul colocando ali a obrigatoriedade da logística reversa e mais uma decisão de diretoria da CETESM então a CETESM até hoje vai soltando novas regulamentações o estado de São Paulo foi o primeiro a regulamentar e aí é um processo né sempre precisa ajustar alguns pontos então a cada ano a CETESM solta ali uma nova regulamentação para aprimorar toda essa questão desse sistema 2020 a gente já tem ali o estado do Maranhão né colocando a lei estadual 11.326 decreto estadual também do Amazonas que já coloca também a questão da logística reversa saiu aí um edital de intimação do Ministério Público lá do Mato Grosso Sul também avisando mais empresas né saiu uma listagem de CNPJs das empresas que precisavam se regularizar 2021 mais uma decisão de diretoria da CETESM resolução conjunta da CEDESM no estado do Paraná e lei estadual também no estado do Paraná colocando ali a necessidade a obrigatoriedade da logística reversa ano passado a gente teve então a nível estadual o decreto de Pernambuco Paraíba e Piauí e a nível federal ali o decreto do vidro né o 11.300 o decreto federal 11.044 que institui certificado de reciclagem e o decreto federal 10.936 esse que eu estava confundindo ali com o com o decreto 9.177 de isonomia né então esse decreto federal é que de fato veio unificar diversos dispositivos né então tudo que já tinha saído com relação a regulamentação nacional sobre logística reversa foi compilado foi compilado nesse decreto federal no 10.936 falando brevemente assim né do que esse decreto traz é o programa nacional de logística reversa ele já coloca ali a obrigatoriedade do manifesto de transporte de resíduo que é um documento que garante a rastreabilidade do resíduo né desde o momento que ele é coletado que ele vai para uma unidade de triagem de beneficiamento até ele chegar no reciclador final então é um documento que acompanha né o resíduo ele também acompanha o resíduo de chão de fábrica que a gente chama né o resíduo que é passivo de plano de gerenciamento de resíduo então o manifesto ele é um instrumento que vai servir tanto para o resíduo de plano de gerenciamento quanto com resíduo de logística reversa para ter essa rastreabilidade do gerador transportador e do receptor final só que esse decreto ele não coloca como vai ser implementada essa questão do manifesto de transporte ele coloca então também né a isonomia para o acordo setorial e todos os termos de compromisso que saíram né sobre sobre logística reversa então colocando uma isonomia de que todas todas aquelas empresas ou edidades gestoras que não forem aderentes a termos de compromisso a nível nacional e a acordo setorial precisam seguir a regra desses termos de compromisso né e do acordo setorial de embalagem especificamente é coloca ali que as cooperativas elas precisam ser constituídas legalmente para trazer formalização né para essa cadeia coloca necessidade de cadastro do plano de gerenciamento no CINIR se eu não me engano alguém colocou no chat também que hoje é o prazo final para fazer esse cadastro né dos geradores no CINIR e aí novamente esse especificamente é para resíduo é processo produtivo né passivo de plano de gerenciamento não de logística reversa é desculpa coloca ali a possibilidade de recuperação energética para resíduo perigoso né resíduo classe 1 e o cadastro nacional também de resíduos perigosos então ele é um decreto importante porque ele traz ali uma série de normativas ele compila tudo nesse decreto e agora vindo aqui para o bom eu vou eu vou entrar no detalhe tá do decreto do vidro mais para frente mas aí só acompanhando aqui o slide é que nesse ano então a gente teve esses decretos Pernambuco Paraíba bem no finalzinho de 2022 o decreto federal 11.044 também que institui certificado de crédito logístico reversa né que foi bem no final ali de 2022 e aí agora já no início de 2023 a gente pode ver que nesse nesses dois slides né a gente tem é um avanço gradativo das regulamentações a nível Brasil e esse ano a gente ainda está em abril e a gente já tem uma série de novas regulamentações então a gente vê que a pauta ela está avançando rapidamente né e é preciso a gente acompanhar então o âmbito nacional a gente teve o 11.414 que eu vou falar né vou vou trazer mais informações o 11.413 e a nível estadual o decreto que regulamenta mais a logística reversa no Maranhão é outro decreto que aprimora a logística reversa no Mato Grosso Sul mais um decreto que aprimora a logística reversa no Rio de Janeiro que vai falar vai versar especificamente na embalagem pós-consumo e o decreto do Mato Grosso do Mato Grosso também que regulamenta a logística reversa no estado é aqui entrando então um pouquinho no decreto do vidro né de 2022 11.300 ele foi publicado ali no finalzinho do ano e ele vai regulamentar né novamente ele vai versar ali sobre o capítulo sobre o artigo 33 da política nacional de resíduos sólidos é ele ele basicamente não traz nada de grandes diferenças tá ele só versa ali sobre especificamente a categoria do vidro né dentro do que é citado no artigo 33 da política nacional é ele vai novamente né ele reitera que o sistema ele vai vai ser aplicado né fabricantes importadores distribuidores comerciantes e consumidores é um destaque desse decreto é que ele coloca a a responsabilidade de invasadores né então não é só o detentor da marca né que precisa tá tá em acordo ali com a com a logística reversa também o invasador e também o importador tá também são são aplicáveis as sanções pra pra essa categoria né deixa eu ver ah sim ele se aplica então a passivos de 2023 então ele vai vai versar sobre o passivo que vai estar sendo gerado durante esse ano e aí o relatório de cumprimento das metas vai ser feito então a partir do ano que vem e uma uma questão que coloca que a gente ainda tá precisando a gente vai precisar entender junto ao Ministério do Meio Ambiente é a questão da meta né então o que a indústria quer saber o que de fato eu preciso ficar ciente com relação a esse decreto do vidro é então a grande mudança né que ele coloca ali as metas quantitativas é trazendo uma questão de índice de reciclagem por região e índice de conteúdo reciclado e ele coloca que as metas vão ser consideradas atendidas quando forem atendidas cumulativamente as metas de índice de reciclagem e de conteúdo reciclado então a expectativa pelo nosso entendimento assim inicial é que a gente tenha uma meta um pouquinho maior para a categoria de vida tá a partir de 2023 porém a gente ainda não tem muito claro como é que vai se dar essa questão do índice de reciclagem e o índice de conteúdo reciclado então é uma pauta que a gente ainda vai precisar entender ali junto ao Ministério do Meio Ambiente como que a gente vai reportar essas empresas com relação a essas metas como é que vão ficar a meta para o ano que vem e aí destacando também que não é necessário uma entidade gestora específica de vidro então o Instituto Giro ele é apto a representar às indústrias que estejam nessa categoria como entidade gestora de logística e regraça de embalagens em geral então não há necessidade de ter uma entidade gestora específica para a questão do vidro e o prazo de entrega do relatório do vidro vai ser dia 31 de março de 2024 então até lá a gente espera já ter ali uma noção de como é que vai ficar essa questão da meta quantitativa esse decreto ele também prevê ali o manifesto de transporte de resíduos o cadastro o certificado de destinação final como dois documentos que comprovam ali a rastrabilidade do destino final do resíduo do vidro e também a comprovação por notas fiscais então ele traz ali diversos dispositivos bem parecidos com o próprio 11.044 do Recicla Mais no comecinho também desse ano em 13 de fevereiro o governo federal adotou duas medidas com grande impacto ali no processo de logística reversa de aproveitamento de materiais recicláveis um foi o decreto 11.414 que institui o programa Diogo Santana para o catador ele é um decreto que ele vai ser muito voltado para as associações para as cooperativas para o catador individual com uma série de políticas ali sociais de capacitação de fomento de captação de recurso para investir na formalização das suas cooperativas então ele é um programa do governo com associações de catadores para incentivar a formalização a capacitação para trazer investimento para que eles sejam melhores remunerados e estruturados e o principal aqui para a indústria é de fato o 11.413 que vai substituir o 11.044 e vai criar mais de dois novos certificados então o 11.044 o que ele trouxe ele institui ali ele regulamenta os certificados de logística reversa o crédito de logística reversa que tem lastro ali na nota fiscal então bem resumidamente resgatando ali o 11.044 o resíduo gerado após o uso pelo consumidor ele vai ser coletado seja por um operador privado ou uma cooperativa ou pelo sistema municipal de limpeza urbana ele vai seguir para uma etapa de triagem e beneficiamento e posteriormente ele vai ser comercializado pela indústria recicladora essa atividade de comercialização gera uma nota fiscal e é dessa nota fiscal que se gera o lastro para o crédito de logística reversa então aquela nota fiscal ela comprova a restituição de parte daquele volume para a reciclagem então o 11.044 ele regulamenta essa modalidade de logística reversa então ele coloca que a adesão ela é voluntária então você pode aderir ao 11.044 como uma solução de logística reversa e aí é uma dúvida recorrente do setor industrial desse caráter voluntário o que é o caráter voluntário é que você pode optar por essa solução de crédito de logística reversa ou você pode optar por outra solução então quando a gente está falando de logística reversa não é o core business da indústria imagina você que produz um material que vai virar embalagem depois do nosso uso como é que você vai fazer para instituir uma rota de coleta daquele material ou então instalar pontos de entrega voluntário e fazer a logística desse ponto de entrega da coleta não é o core business das indústrias em geral então a gente tem os atores da cadeia que são especializados nessa atividade então o crédito de logística reversa ele vem para facilitar a indústria para comprovar as suas metas de logística reversa junto aos órgãos ambientais então ele é voluntário nesse sentido de que você pode optar por outras soluções de logística reversa desde que elas sejam válidas que você garanta a sua segurança jurídica para ter aquilo como solução para atender a normativa então ao regulamentar o crédito logística reversa você tem ali uma facilidade uma segurança jurídica uma maior viabilidade para você atender você indústria você atender ali as regulamentações então agora eu vou trazer aqui algumas alguns destaques do novo decreto então ele veio para aprimorar o 11.044 dentro da perspectiva do novo governo ele foi publicado em fevereiro mas ele só entra em vigor a partir de 14 de abril desse ano e aqui já uma primeira diferenciação que esse decreto traz que ele vai se aplicar a pessoas jurídicas também naturais para desenvolverem ações relacionadas à logística reversa então quando ele coloca ele o decreto coloca a questão de pessoas naturais ele inclui porque ele está prevendo a inclusão de catadores individuais no decreto para que esse recurso da logística reversa ele chegue também a catadores individuais e isso vai ser descrito um pouco melhor ali na nas modalidades de certificado então ele coloca o certificado de crédito de logística reversa o certificado de massa de massa futura e de soluções estruturantes então ele coloca no artigo 4 que na implementação e operacionalização do sistema de logística reversa poderão ser adotadas soluções integradas que contemplem entre outros os pontos de entrega voluntários as unidades de triagem mecanizadas ou manuais as unidades de reciclagem a comercialização de produtos o certificado de reciclagem de logística reversa o certificado de massa futura e o certificado de solução estruturante só um minutinho ele no novo decreto ele faz algumas distinções com relação a a definição então definição de gestora definição de verificador de resultado definição de empresa então coloca ali a definição de empresa como pessoa jurídica fabricante importador comerciante ou distribuidor de produtos ou de embalagens inclusive detetores de marca ou ainda que em nome dessa realiza em base a montagem ou a manufatura de produtos e embalagens então aqui a gente destaca que essa responsabilidade da logística reversa e as aplicações desse decreto eles se estendem também ao envasador não só ao detentor da marca coloca ali a responsabilidade da a definição da entidade gestora como pessoa jurídica responsável por estruturar implementar e operacionalizar o sistema de logística reversa de produtos de embalagens de modelo coletivo então a entidade gestora ela está apta a representar coletivamente as indústrias que adotam a sua solução junto ao órgão ambiental então esse novo decreto ele traz uma mudança que no 11.044 então eram pessoas jurídicas cadastradas no CINIR com representatividade nacional autorizada a reportar a comprovação da logística reversa perante o governo basicamente uma mudança de definição ele traz ali a figura do verificador de resultados então novamente uma questão de nomenclatura anteriormente era o verificador independente pessoa jurídica contratada pela entidade gestora a fim de evitar possíveis duplicidades na nota fiscal o novo decreto ele amplia a atuação do verificador independente que passa a ser o verificador de resultado então passa a ser uma pessoa jurídica de direito privado homologada e fiscalizada pelo Ministério do Ambiente e Mudança do Clima contratada pela entidade gestora responsável pela custódia das informações verificação dos resultados de recuperação de produtos ou embalagens pela homologação das notas fiscais eletrônicas emitidas pelos operadores então o verificador de resultados visto que essa solução ela é lastreada em notas fiscais de venda do material para o reciclador final o verificador de resultados ele vai fazer essa verificação essa checagem da nota fiscal porque a gente tem diferentes entidades gestoras então a gente tem o Instituto Giro mas a gente também tem outras entidades gestoras atuando a nível nacional então o verificador de resultados ele vai colocar todas as notas fiscais dentro de um sistema de blockchain de rastreamento de dados para evitar a venda em duplicidade dessas notas fiscais para garantir a maior robustez maior fiscalização e rastreamento de toda essa cadeia coloca ali então define a figura do operador como pessoa jurídica de direito público privado que efetua a reestituição dos produtos ou das embalagens desfláveis ao setor empresarial para o reaproveitamento de seu ciclo ou outros ciclos produtivos então outra mudança porque no decreto anterior ficava bastante restrito a figura do operador então no novo decreto ele amplia então existe a possibilidade ali de operador considerado cooperativa mas também o operador privado ambos estão inseridos dentro do contexto do decreto e é considerado também agentes de reciclagem titulares de serviço de limpeza pública em manejo de resíduos sólidos consórcios públicos microempreendedores individuais e organizações da sociedade civil por que isso é colocado porque no caso ele é essa etapa na cadeia da logística reversa que recebe o o investimento acessório então a indústria que precisa comprovar a logística reversa ela vai fazer um investimento na logística reversa levando uma remuneração acessória para esses entes que estão retirando aquelas embalagens do mercado do meio ambiente e restituindo ao ciclo produtivo então na figura do operador aqui quando coloca organizações da sociedade civil microempreendedores individuais e até o sistema de limpeza urbana é colocado então que todos esses eles podem receber essa receita acessória pela logística reversa eles são atores dentro desse sistema da logística reversa por crédito de logística reversa a gente tem aí a figura então obviamente do Ministério do Ambiente mudança do clima como órgão público máximo responsável pela política nacional do meio ambiente o novo decreto ele extingui o grupo de acompanhamento o GAP o grupo de acompanhamento de performance e ele coloca ali a figura do catador individual como profissional autônomo de coleta seleção e transporte de material reciclável nas vias e nos estabelecimentos públicos ou privados para venda então uma outra diferenciação ali do 11.044 a inclusão da pessoa do catador individual e aqui então falando dos novos créditos dos novos certificados que são colocados no decreto 11.413 o certificado de crédito de reciclagem de logística reversa é o que já tinha sido regulamentado no 11.044 que é o documento emitido pela entidade gestora que comprova a restituação ao ciclo produtivo que é o que eu estava explicando da questão da nota fiscal que é lastreado na nota fiscal e aí ele traz dois novos tipos de certificado então a gente tem o certificado de estruturação e reciclagem de embalagens em geral que ele é voltado para modelos estruturantes então são modelos que colocam de alguma que alcançam de alguma forma que investem de alguma forma na estruturação das cooperativas ou dos operadores seja com maquinário com equipamento com capacitação então ele é um certificado voltado para a estrutura física desses operadores e aí eu vou trazer mais adiante que esse decreto ele coloca todos os critérios para você para uma entidade gestora poder gerar o certificado de estruturação e também tem o certificado de massa futura que é um documento também emitido pela entidade gestora que permite que a empresa possa oferir antecipadamente o cumprimento da meta então a empresa pode fazer um racional de quanto ela vai colocar no mercado e aí fazer um projeto de restituição daquela massa ao longo dos anos a partir desse investimento prévio que a empresa fez nesse operador então são investimentos financeiros antecipados para poder implementar os sistemas estruturantes que permitem a recuperação da fração seca reciclável contida no resíduo sólido urbano para desviar esse material de aterro ou de lixão e reinserir no ciclo produtivo então aqui como eu comentei as condições para uma solução estruturante né então para ser uma solução estruturante ele precisa atender a pelo menos a mais de 50% da sua meta de recuperação cumprida por meio de parceria com catadores individuais ou com cooperativas e associações de catadores e que tem uma metodologia de diagnóstico de oportunidade de melhoria investimentos financeiros para melhoria do processo atividade de qualificação assessoria técnica monitoramento avaliação de resultados e investimentos na regularização e na formalização dessas organizações essa modalidade ela é legal ela é importante porque a gente ainda tem ali um alto índice de informalidade de alguns agentes da cadeia né principalmente daquelas organizações de catadores ou daquele catador individualizado então esse novo certificado ele traz ali ferramentas para que as entidades gestoras possam investir em projetos estruturantes né que ajudem essas cooperativas essas organizações de catadores a se regularizarem terem CNPJ terem alvará de funcionamento né uma série de documentação aquele que a gente precisa né para a formalização dessa cadeia e auxiliar também na estruturação né desses agentes com novos maquinários enfim equipamento de proteção individual né para que a gente consiga ter um aumento da produtividade desses agentes e a formalização desses agentes então é continuando aqui então de condições né criar ampliar a infraestrutura necessária para as atividades da da triagem capacitação do corpo profissional técnico ações de educação ambiental e aí é importante destacar que esse esse projeto ele vai ter uma duração de dois a cinco anos então o máximo desse projeto vai ser de cinco anos então a partir de cinco anos a gente considera que aquela que aquele operador ele já está estruturado então é necessário firmar novos projetos né com novas com novas associações para ter esse crédito de estruturante e aí o certificado de massa futura como eu estava comentando né então a realização de investimentos para a implementação de iniciativas novas que resultem na recuperação efetiva dos materiais adicionalidade de massa né recuperada a médio prazo e aí ele ele estabelece meta de recuperação considerando a quantidade de embalagem colocada no primeiro dia do ano pelas empresas parceiras né então é sempre o que a contabilização ela é sempre de um ano de janeiro a dezembro do ano né da massa que se pretende comercializar então massa futura então a quantidade o racional dessa quantidade de embalagem colocada no mercado a projeção estatística né para os próximos anos e as metas estabelecidas nos respectivos regulamentos então ele mantém ali também né a questão da meta ali para crédito de massa futura e coloca ali que o prazo de implementação ele não pode ser superior a cinco anos então ele é como eu estava né explicando então é uma previsão de quanto que a empresa vai colocar de massa no mercado e ali são uma série de investimentos para que a gente possa estruturar as unidades de triagem de material para que eles possam recuperar essa massa no futuro então no artigo 14 o decreto coloca ali que a proposta do sistema de logística reversa para a estruturação de crédito de massa futura deve cumprir os requisitos de apresentar um estudo demonstrativo de aviabilidade técnica e econômica da operação junto ao Ministério do Meio Ambiente promover uma mobilidade social por meio de inclusão sócio-produtiva de catadores prever a transferência de ativos adquiridos pelo projeto a associações cooperativas durante o período ou durante o início ao final do período de contabilização da massa futura ser comprovadamente estruturante conforme o dispositivo do capítulo 1 do artigo 9 que está no próximo slide indicar os resultados que serão obtidos exclusivamente por meio da reutilização da reciclagem das embalagens em geral apresentar os instrumentos que serão utilizados para comprovação dos resultados indicar os resultados financeiros a serem direcionados para infraestrutura produtiva ações de educação ambiental e assessoria técnica especializada esses dois créditos né então na verdade os três créditos vou falar aqui rapidinho o Instituto Giro ele está apto a emitir o certificado de crédito de reciclagem de logística reversa e o certificado de estruturação de reciclagem tá então a gente tem projetos específicos de estruturação tem um em especial né que está sendo desenvolvido ali para os estados de São Paulo a gente está acompanhando a implementação né estruturação de um projeto para o estado do Rio de Janeiro também e a gente né precisa estudar essa ampliação desse certificado de estruturação para outros estados né conforme esse novo regulamento e o certificado de massa futura ele vão ser projetos específicos que eles vão ser desenvolvidos com clientes específicos né então aquele cliente que deseja fazer um projeto de crédito de massa futura a gente vai escolher ali uma cooperativa para desenvolver esse projeto que vai ter duração ali de no máximo cinco anos tá então é dentro desse contexto dos tipos de certificado o Instituto Giro está apto ali a atender a todos os três aqui então quem pode gerar esse crédito né tanto os lojinhos que revessa como o estruturante como o de massa futura então são tanto as cooperativas quanto os operadores privados porque né a gente tem uma uma colocação aqui do entre outros então ele não se limita a esses descritos aqui no artigo 16 mas eles são prioritários né esses descritos né então os catadores e catadoras individuais as cooperativas as associações de catadores os consórcios públicos os operadores públicos e privados de pontos de entrega voluntário e as organizações da sociedade civil que realizem a comercialização de resíduos oriundos da coleta seletiva ou da triagem né seja manual ou mecanizada então novamente aqui pontos de destaque do 11.413 o prazo de entrega do relatório e aí um ponto também de bastante dúvida né a gente está num período de vacância porque o prazo de entrega do relatório do 11.044 era 31 de março e o decreto 11.413 ele começa a valer a partir de 14 de abril então a gente tem ali um período de né um período de vacância entre um decreto e outro então o ministério do meio ambiente publicou no site oficial do CINIR que a entrega do relatório do passivo de 2022 seria para esse ano então de 31 de março hoje vai ficar então para 30 de julho desse ano tá e o decreto as empresas vão seguir né na verdade a gente da gestora para o report ela vai seguir o mesmo prazo de 30 de julho para os anos subsequentes e nesse primeiro relatório né de 30 de julho do passivo de 2022 ainda estão valendo ali regras e critérios do reciclamais do 11.044 ou seja os certificados estruturantes etc eles vão passar a valer a partir do ano que vem para o passivo que está sendo gerado esse ano então é justamente para que nesse ano a gente comece a desenvolver esses projetos para ter o reporte do comprovação de metas a partir do ano que vem tá é um outro ponto de destaque ali do decreto é a questão da flexibilização do tempo de adequação das cooperativas e operadores privados com relação ao manifesto do transporte de resíduos então como eu estava comentando a gente ainda tem ainda muito uma informalidade dos agentes da cadeia principalmente das cooperativas que tem dificuldade ali de fazer o seu cadastro para a emissão do manifesto de transporte de resíduos então o decreto ele traz ali uma flexibilização de 12 meses para operadores privados para começar a emitir o manifesto e 24 meses para os operadores para as cooperativas na verdade desculpa tá errado aqui no slide para as cooperativas de cada um Ana por favor vamos você teria aí os encaminhamentos por favor porque senão não vai dar tempo para o debate a gente já está estourando o tempo obrigado falei de deixar então passando aqui um pouquinho vai ser vai ser priorizado as cooperativas para o atendimento do decreto as notas as notas fiscais vão ser válidas no ano fiscal ocorrente ou ano anterior a emissão dos certificados aí a gente tem ali umas questões de definição mais abrangentes de embalagens recicláveis da central de custódia questão de homologação de nota fiscal a gente pode eu posso o pessoal pode compartilhar essa apresentação depois para quem tiver dúvida de pontos específicos do decreto eu deixo aqui também o contato institucional no Instituto Giro para quem tiver dúvida quiser fazer mais perguntas para além desse debate aqui que a gente está tendo são decretos novos são decretos que a gente precisa ainda calma aí pronto entender mais detalhadamente então tem muitos pontos ainda que precisam ser melhor alinhados com o Ministério Público Ministério do Meio Ambiente de como eles vão ser aplicados implementados é um decreto bem novo e aí enfim passado do tempo aqui para a gente poder partir para o debate a gente se coloca novamente à disposição para tirar dúvidas de todos que tiverem e obrigado Obrigado Ana parabéns aí pela apresentação nós temos aí diversas manifestações no chat só a Juliana da CNI autorizou a publicação da apresentação dela nós vamos colocar tem até aí no chat o link certo no fiesc.com.br barra sustentabilidade vocês podem acessar essas apresentações no caso da Juliana e da Ana Carolina ela já autorizou aí na própria apresentação eu gostaria de se alguém tiver se quiser se manifestar certo que levante a mão e a gente e abre o microfone que a gente dá a palavra alguém gostaria de se manifestar né ok temos aí algumas considerações no chat eu vou ler algumas delas nós temos da Chirlene a Chirlene está comentando com o inventário do CNI também é 31 de março e a cada dois anos é o que a Ana comentou aí também na apresentação né Chirlene você quer fazer alguma consideração adicional só assim Magre todas as coisas que eu escrevi ali era mais voltada do PGRS né mas eu fiquei com bastante dúvida ainda mas acredito que isso vai ser mais na prática assim dessa questão ali quando envolve o certificado feito pelas empresas diretamente né é claro que como tu no principalmente no ramo metal mecânico aí e fundição né geralmente a fundição já é naturalmente aí um um destinador e reciclador natural então ele absorve muita coisa da cadeia né e isso não ficou muito claro como é que vai funcionar essa essa rastreabilidade se hoje a gente já tem tudo isso né pelo MTR ali então vou ter que preencher mais alguma coisa isso tudo não está muito claro ainda como é que vai funcionar mas é acho que até a Ana comentou alguma coisa na parte dos vidros ali também né que tem muita coisa ainda obscura obscura ainda como é que vai na prática tudo isso funcionar de fato né eu estava olhando ali inclusive o manual de preenchimento do do CINIR e da logística reversa então se a gente for olhar ali na parte do CINIR a gente tem cinco sistemas para preencher ali né sem contar que o próprio decreto ele nem considera os MTRs estaduais né então penso que vai gerar muita bagunça ainda não sei Ana qual que é teu olhar sobre isso assim porque eu acho que o primeiro ano vai ser muito na tentativa e erro como foi o preenchimento do MTR como foi o preenchimento do inventário que ainda que ainda está bem assim um jeito bem estranho de responder algumas coisas e do PGRS também é uma confusão de inventário com PGRS se eu puder fazer um pouquinho de comentário sobre isso nos ajuda porque realmente acho que estamos assim muito perdidos ainda com o que vai as consequências desses primeiros atos aí né muito obrigada pela sua pergunta é uma pergunta importante para a gente diferenciar aqui a indústria você indústria precisa se preocupar com cadastro específico do plano de gerenciamento tá com relação a logística reversa quem vai fazer o reporte o cadastro né dos relatórios coletivos vai ser a entidade gestora então para a logística reversa especificamente vidro plástico papelão qualquer tipo de embalagem sujeita a logística reversa tá que é aquela que vai que a sua indústria não tem controle que vai virar resíduo só depois do uso pelo consumidor quem vai reportar vai ser um instituto giro a entidade gestora vai reportar coletivamente então você vai fazer a adesão ao sistema coletivo de logística reversa né e quem vai fazer o cadastro no no CINIR dos relatórios de logística reversa vai ser um instituto giro que tem cadastro ativo no CINIR né então é validado como entidade gestora para fazer esse reporte então é importante diferenciar o que é o cadastro plano de gerenciamento e o que é o cadastro para a logística reversa tá obrigado ok ok a Francis a Gisele tem uma outra uma outra pergunta ela dá bom dia decreto 11300 traz que no item sexto consumidor pessoa natural ou pessoa jurídica usaria os produtos comercializados em embalagens de vidro usuário Gisele você quer fazer alguma consideração não a Francis a Gisele por favor por favor pode abrir o microfone você está no mudo Gisele você está nos ouvindo Gisele a Gisele não está conseguindo conexão a Vanessa levantou a mão Vanessa Vieira por favor Vanessa você pode Oi bom dia eu tenho uma dúvida o Sinir inteiro o inventário do Sinir inteiro mudou para julho ou só a parte de logística só de logística reversa ah beleza o resto continua para hoje para hoje com gerenciamento sim ah beleza é o PGRS né é Odilon Odilon por favor Odilon bom dia a todos primeiro eu queria só esclarecer ah o que a Vanessa perguntou não é o PGRS é o inventário tá inventário da funcional de resíduos feito pelo Sinir termina hoje 31 de março é e eu tenho um ponto que eu acho que é muito importante destacar é que tanto no decreto 11.044 que vai ser revogado em 14 de abril porque o outro tá o 11.413 ainda tá não tá em vigor ainda os dois decretos citam que os certificados de destinação final que serão utilizados para o rastreamento e a definição dos créditos enfim são lastreados no sistema MTR do Sinir o que tá no decreto e isso eu não estou dizendo que tá certo ou errado mas é o que tá escrito e isso dificulta um pouco a questão estadual o chileno ele mencionou do MTR lógica reversa que era só no Sinir é porque está baseado no conceito de que tanto no decreto anterior que ainda está em vigor até 14 de abril como no novo tá constando que o lastreamento é feito no sistema MTR do Sinir então isso eu acho que vai dificultar um pouco o entendimento porque se tem um controle federal você não poderia ter um estadual enfim eu queria só fazer esse comentário e deixar um pouco isolado o tema da o conceito do PGRS do questão do inventário e da lógica reversa então os certificados só concluindo no caso que a Chilene mencionou que uma fundição utiliza bastante material recicla bastante material no sistema de MTR lógica reversa que está hoje desenhado ele vai constar tem que constar quando uma fundição recebe um material reciclável tem que ter uma nota fiscal agregada e do certificado que é emitido tem o número da nota fiscal que fica registrada desde o primeiro MTR referente àquele material reciclável então o gastramento é com base na nota fiscal que ingressa no usuário final no destinador final final mesmo de lógica reversa ok esse conhecimento que eu queria dar obrigado obrigado Odilon é a Chilene fez mais um comentário ali Chilene é só sobre a integração dos seus memos ok é a Gisele ela não consegue ela não consegue ela está dizendo que não consegue se desabilitar é decreto 1.300 isso e aí o decreto 1.300 traz na fase 1 até 120 dias as empresas já precisam aderir a uma entidade gestora caso opte pelo modelo coletivo com isso com isso se dá visto a essa dificuldade em definir qual é a meta Gisele você consegue ou Ana você quer fazer algum comentário eu entendi é porque ela falou que ainda não está claro a questão de como é que a gente vai atingir a meta e o decreto ele coloca ali que as empresas precisam decidir quem vai ser a sua entidade gestora para reporte em 120 dias como esse decreto o relatório dele de comprovação de metas ele vai ser apenas a partir do ano que vem a gente ainda tem ali um período de adaptação para a compreensão de como é que vai se dar essa questão dos prazos de adesão aos sistemas as entidades gestoras porque enfim qual é o canal como é que o Ministério do Meio Ambiente vai saber qual é a empresa que tem qual entidade gestora se a entidade gestora vai precisar enviar anteriormente um plano de logística reversa antes do relatório de cumprimento de metas então de fato são detalhes que a gente ainda vai tentar entender com o Ministério do Meio Ambiente para poder trazer um retorno e aí bom aproveitando aqui visto que existe essa parceria da Fiesc com o Instituto Giro a Fiesc com o seu representante participa das reuniões do comitê do Instituto Giro que acontece em quinzenalmente às terças-feiras o Marcelo está aqui presente na reunião participa da reunião no comitê então ali a gente sempre delibera sobre essas notícias do que a gente tem de informação do Ministério do Meio Ambiente e outras informações estaduais então Marcelo vai ali acompanhar essa pauta junto com a gente assim que a gente tiver uma resposta mais sólida para dar para vocês a gente passa prefiro falar dessa forma do que falar uma coisa equivocada então é preciso a gente entender direitinho para não passar uma informação errada para vocês ok Ana obrigado só lembrando que por favor vocês precisam nos ajudar certo mandem suas dúvidas comentários sugestões aqui para a nossa Câmara e aí o Marcelo pode fazer esse link aí com o pessoal do Instituto Giro certo mandem para o e-mail da Câmara Câmara do Comitê ou do Comitê de Logística Reversa o Marcelo vai colocar aí no chat certo nós sabemos que esse tema ele já vem há bastante tempo cada tem uma série de entendimentos diferentes é uma coisa meia certo nós estamos aí ainda as melancias dentro do caminhão ainda precisam se arranjar se arrumar a Vanessa levantou a mão Vanessa Lazare da WEG por favor Vanessa Bom dia a todos tudo bem então a minha como esse ano já começaram com a divulgação desses decretos eu não sei se existe alguma atualização ou uma novidade em relação às consultas públicas que foram feitas no ano passado sobre as logística reversa de embalagem de plástico de papelão e de metal se tem alguma perspectiva se eles estão avaliando ou se vai ser tudo cancelado como foi no outro governo então se tem alguma novidade em relação a isso obrigada Ana você quer comentar se tiver alguém mais que queira comentar por favor levante a mão obrigada pela pergunta Vanessa de fato a gente está acompanhando o que foi publicado foi do vidro mas foi para consulta pública de papel ou de metal a gente está acompanhando bem de perto especificamente também de metal e aço que a gente já tem ali a previsão de metas progressivas também para o tipo de embalagem mas ainda não tem uma previsão de publicação ainda desses decretos como acabou de sair o decreto 1413 1414 eu imagino que o Ministério do Ambiente esteja focando mais nesses dispositivos e como é que vão se dar esses dispositivos mas igualmente nas reuniões ali do Instituto Giro acompanhado pelo Marcelo assim que a gente tiver uma notícia assim a gente acompanha muito de perto a gente tem uma pessoa que fica em Brasília acompanhando a frente parlamentar e tal então assim que a gente tiver uma noção assim de ah, tá pra sair vai sair dessa forma a gente vai passar esse comunicado tá bom? Ótimo muito obrigada Ana Obrigado mais algum comentário? Tem alguém? A Vanessa tá com a mão? Eu tenho muita dúvida Ok Quanto ao PGRSE no sistema do MTR ele tem alguma data pra entrega? Odilon por favor Odilon Sim, deixa eu explicar o PGRSE que é o PGRSE através do sistema eletrônico do MTR ele é um documento que é parte do processo de licenciamento de uma empresa se ele foi se ele foi apresentado aprovado por exemplo para um período de quatro anos ele vale para os quatro anos no caso do empreendimento alterar procedimentos ou atividade industrial que impacte na geração dos tipos e das quantidades de resíduos é desejável que ele refaça o MTR represente atualize apresentando o programa ambiental licenciador então não tem um prazo para dizer olha cada dois anos você tem que atualizar o PGRSE é competência do empreendedor fazer a alteração o ajuste se houver alteração do processo originalmente desenhado tá? o que a legislação diz é que você anualmente deve manter informado o órgão licenciador do avanço do realizado versus o que está planejado então não tem uma data para você um período para você aí tem que anualmente atualizar o PGRSE não se você alterar a sua atividade incluir equipamento ampliar a área aí você tem que refazer o PGRSE a partir de uma nova data ok? Ok Adilão obrigado Vanessa ok? Sim obrigado Tá bom obrigado Adilão alguém mais tem alguma consideração a respeito desse tema? Mago quero só considerar mas na palavra livre daí sobre essa última fala do Adilão tá? Ah ok então Ana muito obrigado e a gente continua aí nessa parceria mantendo contato eu reforço aí se alguém tiver algum questionamento para fazer para o Reciclo para o Instituto Gil certo? e o Marcelo aqui através o Marcelo é nosso contato e nosso representante do Conselho do Instituto Gil dentro da nossa programação assuntos gerais eu gostaria de deixar a palavra livre quem quiser se manifestar a Xelene já pediu fica aberto aí levantem a mão e abram o microfone para falar por favor Xelene bom assim reforçando um pouco do que o Adilão falou ali o PGRS ele é um documento de licenciamento ou seja tu apresenta no início que é um plano daquilo que tu vai fazer ao longo do tempo isso pode ir mudando então é isso mesmo na verdade tu atualiza conforme forem as mudanças só que na nossa colcha de retalhos a gente tem o RAP que tem aqueles relatórios que você preenche lá dentro de resíduos que tem a parte dos destinadores e tal tem um cadastro lá dentro que você tem que fazer um a um aí você tem agora o inventário ali do Sinir que também é outra ferramenta que você usa e daí tem que preencher também um a um tem até umas telas bem desnecessárias que eu vejo ali que na verdade elas existem porque a resolução 313 ela não houve uma atualização dela e aí o que que o Ministério do Meio Ambiente acabou reproduzindo que tá na resolução 313 pra ter uma ferramenta pra aplicar o inventário só que ela ficou uma ferramenta em muitos pontos não práticas né e além disso tudo a gente tem então o PGRS que muitas vezes é confundido com o próprio inventário e e nós temos o MTR que tem o DMR que também é uma espécie de inventário então assim a gente tá numa colcha de retalhos e que não é à toa eu acho que existe essa dúvida então eu queria sim Magri em primeira mão aproveitar não sei se a pessoa da CNI ainda tá presente na reunião mas que a gente fizesse um movimento aí né junto ao Ministério do Meio Ambiente principalmente pra número um rever a resolução 313 a Câmara Técnica de Resíduos a gente já vinha trabalhando numa proposta acho que a gente pode até resgatar isso se for de de interesse de vocês assim né da própria Fiesc e tal pra levar isso lá pro Conama e levar também todas essas particularidades dificuldades que nós estamos sentindo né na prática mesmo que isso tá ao invés de estar gerando às vezes eu entendo que uma uma rastreabilidade adequada gera essa confusão né de quanto que realmente gerou de tal empresa quanto que realmente aquela empresa contribuiu pra logística reversa ou contribuiu pra reciclagem ou enfim até destinou adequadamente a história que esses sistemas eles têm ali tu cadastra mesmo a informação de formas diferentes ainda sabe então muito preenche a destinação com um termo no outro com outro termo isso gera situações assim que você você for cruzar todas elas dá uma bagunça geral né então eu queria fazer esse pedido assim pra ver se a gente poderia se mobilizar enquanto Fiesc enquanto indústria junto a CNI pra tentar movimentar isso eu entendo que as melecias estão se assentando não se assentaram no estado ainda né não vou nem comentar sobre o nosso assunto que a gente tá com várias lacunas abertas ainda no governo mas enfim eu acho que era importante esse movimento também até sugerir pro pessoal da Câmara Técnica de Resíduos eu nem vi se foi incluído na pauta ou não a gente tá revisando também a nossa resolução ali sobre PGRS pra também dar uma verificada se não tem alguma coisa a gente pode melhorar nela ali né que agora acredito que o Concema vai voltar ativa já que foi nomeada a presidente do IMA como gestora da Secretaria de Meio Ambiente também então pra gente fazer esse movimento era isso que eu queria pedir aí e ver se é possível a gente fazer alguma mobilização um pouco mais forte nesse sentido pra tornar a coisa um pouco mais clara e principalmente mais prática porque hoje chega essa época de março então tá todo mundo louco ninguém sabe o prazo que é do que pra que e levanta informação em tudo quanto é planilha em tudo quanto é coisa faz cruzamento de tudo a coisa pra ver se as coisas se conversam mas é bem difícil é isso ok obrigado Chilene vamos sim não sei se a Juliana Juliana você quer fazer algum comentário Juliana então mas Chilene depois a gente pode gostaria aí vamos elencar fazer aí um a gente sabe que a CNI tem assento no Conama tem dois assentos no Conama certo o setor produtivo no caso e vamos elencar isso e vamos levar pra cima a Fiesc certo se compromete em fazer essa levar essas demandas aí pra clarificar melhor esses reportes que são certo e logo logo vai vir o reporte também de emissões de gases de efeito estufa vai tem tudo isso que vai vir à frente aí certo o Odilon levantou a mão é rapidinho eu só queria complementar queria lembrar primeiro que Santa Catarina talvez seja o único estado que tive tinha uma resolução e definia a forma de emissão do PGRS obedecendo o conteúdo mínimo da política e essa resolução foi usada como base pelo MMA para incorporar o PGRS eletrônico no sistema MTR do Siniro que eu queria mencionar isso e segundo e nós já temos 21 anos de idade essa Conama 313 quer dizer está mais na hora de atualizar inclusive porque ela se aplica a quinais que foram modificados quer dizer não tem sentido uma resolução que está incluindo está indicando quinais com números que já estão errados enfim eu acho que é urgente essa revisão ok 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 Odilon obrigado a gente tem aí quem mexe quem está à frente na CNI com relação à gestão de resíduos é o Vanderlei o Vanderlei ele tem acompanhado aí as nossas reuniões enfim e a gente pode preparar aí um documento o Xilene para a gente levar o Vanderlei levar a CNI certo para levar isso ao Conam ok mais alguma consideração aí a respeito de temas gerais alguém quer levantar algum item palavra está aberta mas eu só queria complementar com uma última coisinha que eu lembrei é que lá no Conama assim a gente teve uma boa notícia agora não é ainda oficial é oficioso né mas assim além da CNI a gente vai poder compor muito provavelmente com representante aqui de Santa Catarina lá no Conama que que é a Sandra do Simvia ela foi eleita pela Nama ali uma das representantes no Conama então isso abriu uma porta de diálogos lá pra gente também diretamente com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente né então só pra avisar que a gente talvez consiga estar com o time reforçado lá no Conama e especialmente no Ministério do Meio Ambiente colaborando com essas pautas que são de interesse comum tá perfeito não não legal isso é bom ter mais pessoas que possam levar aí as demandas de Santa Catarina e do setor produtivo da indústria né ok pessoal mais alguma consideração não havendo eu agradeço aí a a a a Juliana não não Juliana não Juliana não está mais presente Juliana ok mas nós vamos pedir pra pra CNI que nesse treinamento aí sobre inventário sobre nesse trabalho que nessa parceria com o governo governo brasileiro governo alemão aonde você nós vamos ter aí o treinamento de inventário MRV gestão de carbono na indústria vamos pedir que a start ou seja Santa Catarina a exemplo do que nós fizemos no MDL que a gente faça aqui em Santa Catarina essa essa primeira nesse piloto aí de treinamento ah então nós vamos levar isso pra pra CNI vamos pedir e aí certo só lembrando pra todos que é esse item aí como a Juliana falou as indústrias que exportam é que ou que participam de produtos na exportação esse ano a União Europeia começa a testar fazer o piloto do Ciban tá bom então pessoal agradeço a todos a participação desejo aí um bom final de semana a todos certo e até a próxima ok um grande abraço a todos abraço a todos abraço bom dia obrigada tchau 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 tchau